Olá pessoal, melhor, olá pessoas, sou o Regi de novo e estou fazendo aqui um vídeo bem rápido com uma iluminação zoada, né? Eu acho que é a primeira vez que estou conseguindo ver decentemente a nova configuração do cenário, já que a câmera agora está meio que de lado. Mas qualquer forma, esse aqui vai ser um vídeo para comentar, para comentar por que não tem vídeo no canal essa semana e também para ser um vídeo no canal essa semana, né? Pois bem, deixa eu ver, hoje é dia 11, então segunda-feira foi meu aniversário, aí o pessoal veio aqui em casa e a gente fez um negócio bem simples, Só que acabou que como todos os meus amigos são nerdões que nem eu, a gente acabou fazendo um bagulho bem diferente, né? A gente fez uma cerimônia Jedi e foi bem foda, por sinal. E aí a gente ficou conversando e tal, foi bom pra cacete, e aí a gente começou a conversar e tal e eu decidi fazer um projeto que logo mais vocês vão ter notícias aqui no canal. Pois bem, é... Eu vou basicamente isso, né? Eu fiquei encaixado com esse projeto a semana toda, como vocês podem ver que eu estou... Ah, não sei se a iluminação não vai dar para mostrar, mas eu estou queimado aqui, me queimei aqui, peraí, não vai dar para ver, mas foda-se aqui, ó. Acho que pega aqui, ó, queimei, queimei aqui. Estou cheio, estou todo queimado, minha mão está toda queimada de ferro de sol e tal, esse tipo de coisa que eu não estou acostumado a mexer. Mas acho que valeu a pena e logo mais eu vou trazer esse projeto aqui para o canal, porque eu acho que ficou muito bom de verdade. E é isso que aconteceu, né? Foi meu aniversário, agora eu estou um ano mais perto de morrer. E eu queria agradecer a todo mundo que ajudou nessa cerimônia Jedi. E é basicamente isso. O canal está de volta às suas atividades normais agora, depois desse projeto conturbado. Bom, acho que é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Falou! Senhores, hoje estamos aqui reunidos na mais importante ocasião, em muito tempo, de nossas vidas e de nosso grande companheiro, Regis. Regis, após suas boas atividades em nossa ordem, nós finalmente teremos o prazer de declará-lo um de nós. Para que você junte-se a nós, em nossas fileiras e realize novos trabalhos conosco. É um orgulho imenso poder declará-lo, dessa forma, um cavaleiro Jedi. Algum de vocês, cavaleiros, gostaria de pronunciar-se? Sou um jovem padawan, muito a dizer, velhos hábitos se tornam sua rotina. Mas hoje, você não sai daqui como um padawan. Sai como um verdadeiro cavaleiro. Muito bem dito, mestre Capela. Obrigado. Dessa forma, requisito que, mestre Bardo Yuri, contemple-o com a finalização da cerimônia. Pelo direito do conselho, pelo poder da força, eu o nomeio. Cavaleiro, levante-se. A força poderosa com você, Regis. A força ser com você. E um Jedi, você será. Pois aquele que não honrar o Código Jedi em sua própria vida, será indigno perante os olhos dos cavaleiros de bem. Parabéns, Cavaleiro Regis. Que a força esteja com você. E para sempre que a força esteja com você. E para sempre que a força esteja com você.